Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Estamos então, mais um dia, A3120 Stage 3. Tamo junto, hein, fião? Já gravei ele pra vocês, mas hoje eu quero gravar os pipocos, né, meu? Os pipocos é que na estrada lá nós acelerou, mas, pô... Os pipocos é que são os verdadeiros, né, mano? Senão não dá certo. É, não, é, aqui, aqui, pode, pô, é, vamos no esportezinho aqui. Tava no dia e aí não vai, né? Vamos dar. Nossa senhora, tá pipocando demais, hein, mano? Se ele parar, se ele for, você só dá um toque de novo, porque ele volta. Ah, ele... Não dá um toque de novo, aí ele continua. Você tá maluco, mano, tá pipocando demais. Bom, ele tá forte, né, isso a gente sabe que, tipo, o bicho... Tá reagindo pra caramba, mas os pipocos é que é da hora, né? É, acredito. É o quê? Só tirou do ponto mesmo, né? Só trazou o ponto. Só trazou o ponto. Ficou muito mais beberrão? Ele com os pipocos? Tipo assim, cara. A questão de consumo, ele é muito... É o A3, eu não sei se é o A3, é só o meu, tá ligado? Mas ele é muito 8,80, tá ligado? Ou ele de boa, se botar no, sei lá, no comfort do DI de boaça, ele vai fazer 8, 9, alto, tá ligado? Mas aí andando aqui, tipo, na marginal, ok? Você anda e para, tá ligado? 8, 9, 10 estourando. Tá. Você anda agora, reduzindo o pipocos, acelera, freia, que aí não se vai fazer isso, tá ligado? Vai fazer 5,4, 6,5... Não, então, mas eu tô falando assim, antes fazia muito, muito mais? Não, ele fazia... Antes, tipo assim... Antes dos pipocos. Antes dos pipocos. Tipo, acelerando, você percebe que... Aí solta o pé... Pipoca pra cara... E o... O detalhe, né? Eu fico falando também, mas os caras que ouvem o pipoca... O detalhe é que, tipo assim, quando você tá de fora, mano, o negócio é muito mais alto. Então, uma coisa que eu... Mano, eu não tenho noção de como é de fora, tá ligado? Nunca ouvi alguém de fora, o meu carro por fora, tá ligado? Nunca ouvi, você tem que ouvir. Nunca ouvi, velho. Você tem que ouvir, o negócio tá alto. Ele tá, o escapão tá direto, né? É tudo, só pra... Não, mas nem doido, eu vou falar. Tá só sem o final agora. Ah, agora tá só... Tá só sem o final. Ah, tá só sem o final. Ah, não, e seus catalisadores também. Isso aí, então, pai. Entendi. Bacana. O negócio é esperto, cara. Eu adoro, eu adoro. Esse conjunto é o 888 DSG-6 pra mim. É um dos melhores conjuntos feitos. E um dos melhores conjuntos pra se mexer da atualidade. Porque ele, além de ser barato, aspas... Tô falando barato comparado a outros carros da mesma... Mesma potência, assim. É, eu acreditei o carro que é mais barato, mas em conta precisa de 300. Então. Faz 62 aí no 85, 70 e pronto. Já era. É, é. E 300 cv também, né? É, mas é... 300 por hora e 300 cv. É. Esse aqui tá com 330, mas ele já tá na IS28, certo? Tá. Entendi. Que é basicamente a troca do rotor da mesma turbina. Quando eu falei com os caras que fizeram o mapa, o rotor dele é 10.8, só que o maior é 10.8. Ele vai exatamente o do rotor da IS28. Ele é pouca coisa maior que o da IS28, o rotor dele. Ah, o rotor... Esse aqui. Do rotor que você fez aqui. É, esse aqui. Entendi. Eu vim certo, né? Então, beleza. É, o negócio... Isso que a gente tá de terceiro e tamo em três no carro. Tamo em três. Olha lá, os caras até abrem. Tá na comum ainda, aquele motor lá em Piranha ontem. Ah, tá na comum. Tá na comum. Olha lá, ó. Caramba, e mesmo aí na... Porque na pódio fica... Eita, na pódio fica um pouquinho mais... Mais alto. Não, na diferença de potência. Ah, de potência, tá. Mas tá falando aí, em questão de altura aqui do... Porque ele fica um pouco mais baixo. Ah, fica mais baixo na pódio. É, porque é por causa do álcool, né? O álcool é que dá o estouro de verdade, né? Você é louco. Passar lá no rio lá, os caras vai... Caramba, eu vou pra cima. Ou vai fuzilar o carro, né? Você foi pro rio. Você foi pro rio, ficou dando pipoco lá? Não, fechou. Ficou dando pipoco lá? Ah, claro. Não fuzilaram o seu carro, não, viu? Você é louco, mano. O negócio aqui é, mano. O negócio é alto. Olha aí, ó. Legal é isso, mano. Você tem potência de sobra, faz uma graça. É claro que você já gastou um dinheirinho aqui. Isso é lógico. Eu tomo uma graninha. É. Mas... Mas fica divertido o carro, né, mano? O carro... Além de fazer um cão da hora, você também tem... Tem tudo, né, mano? Tem potência, tem... O acelerador também dele, você fez o pedal booster, né? O pedal... Eu sempre confundo aqui o nome. Pra mim é pedal booster, pedal... Sei lá. É, tirar o delay. Cada um fala o nome, eu fico até confuso. É, tipo, não sei lá. É, enfim. Mas o legal é esse aqui você tá... A Stephanie, ela... É divertido demais, mano. Ela não pode ficar o carro nem do Stage 2, mano. Aham. Ela anda aqui, não sei, então ela sabe, quando eu mudar pra ela, ela viu a diferença do Stage 2 pro Stage 3. É, mano, é outro carro. É outra história. Outro carro. Olha, aqui, andei, andei, dá pra perceber. Olha, aqui, olha. É que tá meio vento aqui, mano. Mano, é... É pipoca, hein, mano. Olha aí, ó. O negócio distraciona, mano. Vai... Vai distracionando tudo. Ó, você puja de terceira, você fala... Não tem potência, não tem um caramba. Se vocês quiserem ver, né, já gravei esse carro na estrada, acelerando mesmo. É outra história aqui, né, na estrada que dá pra testar bem, né. Aqui, infelizmente, é fogo, né. Foda. Buraco, rampa, nossa. Mas, ó, você solta o pé do negócio, mano. Joga o segundo aí. Segunda? Me dá o outro aqui. Mas deu a diferença que eu falei. É. Aqui ele fica com fogo. Ah, ele fica, é. Cai pro 5 agora, tá de novo. Agora veio o tiro. Ó. Entendi. Não, mas eu vou te falar. Quando eu vou sentar de fora, é muito mais alto. Eu sei, eu tenho que ouvir de fora. Eu não fiz até hoje. Você tem que ouvir de fora. Isso aqui... Tipo, aqui dentro, dá pra ouvir que é alto, tá ligado? Mas quando você tá... Quando você tá de fora, cara, você tá maluco. É outra pegada, outra história, outra... É, continua reto aqui, né. Ó. É muito, é muito... Ó. É, aqui. É que tá muito vento hoje, mano. Se você deixar o negócio aberto aqui, os caras vão ficar loucos lá, né. Por que eu venho no volume do máximo, pronto. É, mas aí você quer fazer... Isso aqui é depois, você quer fazer esteja de 3 fusão mesmo, né. Que aí ele... Oita, mas... O que eu tenho em mente, é... O intercooler... É que eu já tenho o velho. Então, intercooler, bobina... Aham. Talvez, isso é bem talvez, uma E70, mas bem talvez, eu não tenho certeza. Ah. Aí, o que mais vai que vai vir? Aí vem, é... O que é o nome agora? Olha, eu acho que a... Olha o que é de quem que tem que colocar? Porque toda vez que o carro dando pau e freia, faz aquela fumaceira toda que queima... Ah. Olha o pó, ele queima com tudo. Aham. Acho que soma, mano. Deixa eu ver o que mais tem que fazer. Deve ir pro quê? Uns 370 de roda. Ah, bem mais. Bem mais? E tem que acertar o mapa, ele tá com 1.4 de pressão, 1.3. 1.3... É, então, tá bem baixa, né? Foi isso que falou. Foi isso que falou. Ah, mas aí não tem problema, dá pra gente entrar. É nessa aqui? É. Ixi, aí ferrou. Aí ferrou. Não pela potência, é ferrou pelo caminhão aqui. Mas a... Mesmo ele estando baixa, né? Claro que ainda dá pra melhorar muito. Ah, claro. Tipo assim. O cara que... Vai distracionando tudo. Ele falou, ele diz ele, e eu tenho dúvida, ele falou, diz ele, isso aumenta a pressão. Vamos botar aqui. Olha aí. Nossa, que lindo de pressão. É, eu tenho 370 de roda. 370. Mas eu acho muito. É, aí fica... E fica uma... Aí vai ficar uma brincadeira legal, né? Não, já tá uma brincadeira. Tanto é que esse vídeo, né? Foi o que eu te falei. Deu, viu pra caramba o vídeo lá da estrada. O pessoal gostou. Dá pra perceber. Porque a galera gosta de ver a 3, né? Apesar de ter bastante, o pessoal gosta de ver... Então, porque o cara que vai comprar, por exemplo, um GTI, ou até tem curiosidade mesmo de saber como é que é... Ele não vai se importar se vai ser o A3 que ele tá vendo, o GTI, ou outra coisa que tá vendo no YouTube, você tá entendendo? Porque a preparação é a mesma. O motor é o mesmo. O conjunto é o mesmo. Então, não vai mudar nada. Bacana, avião. Eu gosto de gravar esse carro, cara, porque... Foi o que eu falei. O pessoal gosta, sabe? É um carro que o pessoal gosta. E dá pra perceber que o negócio tá forte, entendeu? Olha aí, ó. É uma brincadeira. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Se gostaram, então, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal, se não forem inscritos. Fiquem com Deus. Valeu. Um forte abraço. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!